Essas perguntas te irritavam no ano 2000, três anos atrás, né? Agora, quais são essas perguntas? Porque essas duas obviamente já não fazem mais sentido. Fazem mais sentido, eu não tô namorando, eu tô casada, né? E eu já contando que o meu irmão faz seis anos pra fazer. Então, mas às vezes ainda tem uma pergunta relacionada à minha carreira com o meu irmão, que ainda fazem muito, se eu não sinto falta do meu irmão. Essa pergunta às vezes me ente um pouco e fala assim, Então, como é que é ficar sozinho no palco? Você não sente falta do seu irmão? Você já se acostumou com essa vida de procura? Tudo bem, responde uma boa, mas é uma coisa que todo mundo pergunta. Pessoal, às vezes a gente tem muita quantidade. Perguntas recorrentes, né? É. Então, ainda as pessoas falam sobre a carreira e conviverem um pouco. Exatamente. E coisas da vida pessoal, como orar com uma erva de casal, ou quando é que vai ter filho, quando é que vai ter filho. É. É. É.